E aí, como eu falei, eu aprendi muito como empacotador no Debian, porque a gente aprende muito sobre licença, a gente tem que analisar a licença que não acaba mais. Depois, para fazer a prova para desenvolvedor oficial também, é um sufoco, é muita coisa de licença, é muita coisa que você tem que analisar, é exaustivo. E aí eu terminei aprendendo, fora os insights, as perguntas que eu fiz e as broncas que eu levei, coisas assim. Então, eu vou tentar passar para vocês um overview sobre licença, de uma forma didática, de uma forma que dê para entender que vocês consigam compreender bem como isso funciona. Isso aqui serve inclusive para a vida de vocês, vocês vão ver que não pode, eu estou falando aqui de software, eu estou falando de Linux, não sei o que, mas se aplica tudo. Vocês vão ver que vocês não podem, por exemplo, pegar uma figurinha na internet, colar lá no seu trabalho, publicar no site, tudo. É muito complicado. Esses são os itens que nós vamos ver, vejam que é extenso mesmo. Nós vamos começar pelo conceito de licença de software, então. Então, licença de software, essa é a frase mais importante, definem o que alguém pode ou não fazer com determinado software. Essa é a frase mais importante, a licença serve para isso. Ela vai dizer lá o que você pode e o que você não pode fazer. E, em princípio, o que ela não disser, você não pode fazer. Tudo bem? Então, esse é um conceito que eu quero que vocês lembrem até o final. Isso envolve o conceito de direitos e deveres dos usuários e, muitas vezes, do próprio autor. Porque, muitas vezes, determinadas licenças determinam o que o autor de um programa pode ou não fazer de acordo com o que ele escreveu. porque ele quer, às vezes, proteger ou impor, sei lá o que, a novos autores daquele programa ou alguma coisa. As licenças se aplicam ao software na sua forma binária e, caso esteja disponível, no seu código fonte. Aqui nós começamos a falar de software proprietário. E aí nós expandimos para open source. Ou seja, qualquer software. Todo software, para ser útil, deve possuir uma licença. E a licença deve ser clara nas suas permissões e proibições. E não é permitido fazer algo que não esteja expressamente declarado. Só este slide aqui já define muito bem a questão de licença. Então, licença define o que você pode ou não pode fazer com um determinado software ou código fonte. Se não estiver escrito, você não pode fazer. Ou seja, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Se você chega lá no GitHub, tem um código lá. Esse código não tem uma licença. Você não pode nem baixar esse software, esse código. Nem download você pode fazer. Se você fizer, já é no mínimo uma contravenção. Muitos autores não sabem disso, não licenciam, não licenciam corretamente ou sei lá o quê. Mas isso é para vocês poderem ver como é a coisa. E vocês vão ver no slide posterior, provavelmente, que eu vou falar que isso se aplica a vídeos, filmes, livros, figuras e etc. Então, tem uma figura na internet. Ai, que bonita, vou usar aqui no meu site, no meu trabalho, no meu PowerPoint, ou no meu emprego, ou não sei aonde. Ela tem uma licença? Na licença, diz que pode ser baixada e utilizada em tais circunstâncias. Ah, nem tem uma licença? Então, você não pode usar. Ponto. Ah, e se eu usar? Você pode ser processado. Então, a licença é fundamental. Não tem licença, já temos um problema. Entenderam esse conceito? Isso é muito importante. Um software sem licença não pode ser utilizado por alguém ou empacotado por uma distribuição. É o que eu acabei de falar. Com certeza, você já notou que softwares proprietários, Windows, Photoshop, Office, Corel, o que você imaginar, o que acontece, vocês vão lembrar. Todo mundo já viu essas coisas e vão lembrar. Softwares proprietários de grandes companhias exibem na tela, durante a instalação, a sua licença. De cara, ele já coloca ali. E a gente deveria ler. Geralmente, se você ler e for uma pessoa correta, você não vai usar aquele software, geralmente. A não ser que você compre. E mesmo assim, você vai ver que tem várias restrições lá dentro que eu vou mostrar mais à frente em softwares proprietários bobos que todo mundo já usou. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já usou, já botou num laboratório de faculdade e tal. E não podia. Então, há também licenças de documentação e também de música, do que vocês imaginarem. Então, nessa palestra, será citada a palavra software inúmeras vezes. Mas considere também pensar em documentos e outras coisas nesse momento. Similarmente às leis, isso aqui é muito importante, licenças dependem de interpretação. Podemos gerar litígios e ações jurídicas. Eu vou dar um exemplo aqui de interpretação. Nós temos, por exemplo, a Free Software Foundation. É uma entidade. Muitos devem conhecer. E a Open Source Initiative, que é outra entidade. Esses dois caras, eles conseguem olhar para algumas licenças e falar assim, isso é livre. Mas esses mesmos dois caras, que lutam por coisas parecidas, similares ou no mesmo caminho, conseguem olhar para uma licença e um dizer, isso é livre, o outro, nem a pau isso aqui é livre. Temos um conflito por causa da interpretação. Isso acontece normalmente nas licenças. Não tem um monte de coisa que vai para o STF, em última instância, para ele decidir se aquilo é constitucional ou não, não sei o quê. Vai dizer que um monte de gente que analisou antes não tinha competência para analisar aquilo. Tinha, mas um disse, é isso, o outro, não, mas se você olhar bem, é aquilo. Não, mas se você olhar bem, é aquilo outro. Aí tem que ir para alguém resolver. E aqui, às vezes, não se resolve. Para uma entidade não é livre, para outra é, e aí depende de como você quer trabalhar. No entanto, licenças não são leis e não estão acima delas. Licenças são acordos entre partes. Uma licença, ela não é uma lei. Ela é um acordo entre um desenvolvedor e um usuário. Ela está abaixo das leis, mas ela é um acordo, tipo um acordo firmado em cartório para vender um carro, alguma coisa assim. Então, uma das partes, agora, de acordo com uma lei, pode processar a outra parte. Mas, assim, eu via muito lá no início dos anos 2000, 1990 e bolinha e tudo, as pessoas falando assim, a GPL é válida no Brasil? Lógico que ela não é uma lei, ela é uma licença. É diferente. Que não pode, em determinados cenários, contrariar uma lei. Contrariando a própria lei do país, pode dizer que aquele tópico daquela licença não é válido naquele país e está resolvido. E assim vai. Mas são acordos. Agora, com base nesse acordo, que você aceitou, se você clicou lá no instalar, depois de ver a licença exibida para você, agora sim a lei pode vir contra você. Agora sim. Mas nenhuma licença está acima da lei. Outro conhecimento importante é o conceito de trabalho derivado. O que é um trabalho derivado? A gente vai usar isso lá na frente. São trabalhos que são feitos a partir de um outro já existente, dando continuidade a ele, ou aproveitando partes dele para um novo trabalho. Então, se eu pego um código que está licenciado, ou não, mas em princípio sim, pego três linhas dele, e a partir dessas três linhas eu desenvolvo um software que tem mil linhas, geralmente, nessa ótica, geralmente isso vai ser um trabalho derivado. Porque eu comecei aproveitando partes daqui. Então, a gente tem que ter também cuidado com isso. Ainda há o conceito de licença viral. O que é a viralização? A viralização ocorre quando uma determinada licença impõe que trabalhos derivados usem ela como licença. Então, assim, eu tenho um software com uma determinada licença. Fiz alguma coisa a partir dele, ou aproveitando partes dele, essa coisa vai ter que usar a licença dele. E o nome disso é viralização. Então, é quando um software faz com que qualquer software ou trabalho derivado tenha que usar a mesma licença de origem. Por enquanto, são conceitos. Depois a gente vai unindo as ideias. Há também o domínio público. O domínio público também é uma dor de cabeça. Parece uma coisa muito simples para quem já viu isso, mas não é. O domínio público, ele diz assim, que esta obra é de domínio público. Esse software, esse livro, essa música. Então, você faz o que quiser com ele. Só que os estados, os países, os governos, muitas vezes eles regulamentam, como é o caso do Brasil, domínio público. Ó, domínio público é isso. Então, quando a gente fala, ah, eu vou fazer um software, eu sou brasileiro, vou fazer um software, e vou botar em domínio público. Por que eu fazendo isso? Qualquer um pode usar. Será que lá na Irlanda, na Suíça, na Espanha, tudo mais, a regulamentação de domínio público fecha com isso que você está pensando? Então, o domínio público é complicado, porque muitas vezes ele é regulamentado por leis em países diferentes. E, geralmente, quem mexe com software, já viu essa palavra, fala assim, opa, está em domínio público. Então, está dominado, né? Eu posso pegar. Não, não é assim, não. Tem que saber também o que acontece. Então, a obra software, música, livro, pode ser utilizada livremente, sem a permissão ou pagamento de direitos ao autor, nesse caso. Não gera royalties. Mas cada país possui uma legislação específica, muitas vezes diferentes para livros, software, indústria. E não há um padrão internacional. Enfim, há várias condições que definem se uma obra está em domínio público ou não. Agora nós vamos ver direitos autorais, que é uma outra coisa que muita gente confunde, bota no mesmo bolo e acha que está tudo misturado. Não, são coisas diferentes. Licença é uma coisa. Direito autoral é outra. Então, direito autoral está ligado ao mérito intelectual conferido a pessoas ou a entidades por ocasião da produção ou atualização de um software. Lembra que eu estou falando software, mas isso vale para outras coisas, documento, música e tudo mais. O termo copyright é utilizado para expressar tal direito. Então, se eu desenvolvi um código, aquilo saiu da minha cabeça, foi a minha inteligência, inclusive, ninguém conseguiu fazer aquilo até hoje. Pode até ter esse caso, né? Eu tenho direitos intelectuais sobre aquilo, saiu da minha mente, fui eu que criei aquilo. Isso é direito autoral. Ou seja, isso é o copyright. Esse código está associado ao meu nome. E, em raras exceções, ninguém pode tirar o meu nome daqui. Porque se você pegou o meu software, pegou três linhas e em cima dessas três produziu mil, você precisou das minhas três. Você não foi capaz de fazer por você mesmo as minhas três. Então, essas três linhas têm o meu copyright, têm o meu nome. E o meu nome vai ter que constar no seu software. Eu fiz isso em 1980, você está fazendo em 2024, vai estar lá. Copyright, 1980, João Heriberto Mota Filho, 2024, as outras 997 linhas que você produziu no seu nome. Isso independe da licença. No caso do domínio público, esse copyright, dependendo do país, pode cair. geralmente cai no domínio público. E não se deve nenhum tipo de royalty àquela pessoa, nem de direitos intelectuais. Mas é o caso do domínio público. Outros casos são raros. E o domínio público, essa retirada do nome da pessoa vai depender das leis. Por exemplo, no Brasil tem coisas, se não me engano, música são 100 anos. Aí vira domínio público, coisas assim. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o copyright é um direito que acompanha o software durante sua vida, desde que tais direitos não sejam revogados por lei ou abdicados pelo autor. Assim, no caso de um software livre ou open source, ao reaproveitar um código, os nomes dos autores originais não podem ser removidos. Por quê? Porque o trabalho dele está indo para outro lugar, mas foi trabalho dele, da mente dele. Caso você seja um autor e receba alguma contribuição de um terceiro, este, em princípio, deverá ser citado em copyright, pois possui mérito intelectual. O cara modificou duas linhas ali no seu programa e acabou com uma falha crítica. Tem que entrar o nome dele lá com o copyright, se ele te mandou essa colaboração. É o comum. A não ser que na licença você diga que tudo que chegar para você o copyright será seu. Então, quem fizer a modificação vai ter que aceitar isso, perder seu nome, ficar anônimo. Isso não é uma coisa que eu vejo com muito bons olhos, não. No caso anterior, poderá haver exceções tratadas pela licença do software. Nesse caso, em princípio, não teremos um software livre, geralmente. Tem o termo copyleft, que é usado por alguns, incluindo a Free Software Foundation, para exigir que um software ou outra obra tenha todas as suas versões diretas ou derivadas livres. Então, eu fiz um software livre. Se eu exijo que tudo que for feito desse software seja também livre, o nome disso é copyleft. Ou seja, vocês podem ver que não tem nada a ver com copyright, a questão de copyleft. As pessoas acham que copyleft é quando a gente tira o direito autoral do cara. Não. Não é isso. Copyleft é um trocadilho em que você se enquadra nessa condição aqui. Você tem alguma coisa que é livre, tudo que sai dele tem que ser livre. Aí tem esse questionamento. Será que isso é liberdade? Por que eu não posso pegar algo que é livre e transformar em algo que não é livre? Isso seria liberdade, eu fazer o que eu quero. Aí o outro fala assim, não, mas aí as outras pessoas não vão ter a liberdade de ver o código e não sei o que. Então já tem esses dois pensamentos para vocês terem uma ideia. O inverso também. Então, assim, por exemplo, licenças, tem licenças que exigem, são copyleft, exigem isso. A GPL mesmo é uma possibilidade em trabalhos derivados. Então, a palavra copyleft é um trocadilho para copyright, mas não suspende os direitos cobertos por este. Geralmente, copyleft gera viralização de licença. Geralmente. Por quê? Porque o copyleft é, você pega uma coisa livre, tem que ser livre. Mas ela pode gerar viralização, porque muitas vezes se fala assim, isso é livre, aquilo que é derivado também tem que ser livre e usar a mesma licença ainda de origem. Aí você vai ter viralização junto com o copyleft. Geralmente, copyleft gera, viralização. Tipos de licença, agora vamos separar. Existem várias classificações, a que eu mais gosto é essa daqui. Proprietárias, livros permissivas, livros restritivos. Como é que é isso? Proprietária, impõe condições que cerceiam liberdades de alguém que tenha contato com o software. Exemplo, a licença do MS Windows e do Dropbox. Só o fato de não fornecer o código fonte já é um cerceamento de liberdade, porque você não pode estudar o código fonte, fazer modificações e tudo mais. Então, isso é uma licença proprietária. Muito comum encontrarmos isso. As licenças livres permitem, em palavras simples, isso aqui basicamente é o conceito de software livre, criado lá pelo... criado pelo Richard Stallman, não. É codificado pelo Richard Stallman, porque nas décadas de 40, 50, tudo era livre. É uma época que ele viveu. E aí, como isso foi desaparecendo, na década de 80, ele escreveu basicamente o que acontecia na década de 50. Mas, uma licença livre permite ter acesso ao código fonte, fazer o que quiser com esse código, com permissão, inclusive, de modificar, fazer o que quiser com o binário que é gerado desse código fonte, distribuir livremente o código fonte, o original ou o modificado, além do binário que possa existir ou ser gerado. Esse daqui é o conceito normal de software livre. As licenças livres permissivas dão ampla liberdade para se fazer o que quiser com o código fonte e o binário por ele gerado. Então, isso é uma licença livre e as permissivas, como eu falei, dão ampla liberdade para se fazer o que quiser com o código fonte e o binário por ele gerado. Essa daí, no caso, a permissiva disso, você pode fazer o que você quiser. É permissiva. Já as permissivas, exemplo, BSD de duas ou três cláusulas, a MIT, a Public Domains, quando a lei também local se aplica a isso. Uma licença permissiva permite, inclusive, que um trabalho derivado tenha o seu código fechado e que se torne comercial. Então, se você pega um código BSD e um código MIT, você pode trabalhar em cima desse código que é aberto, fechar esse código e vender. As permissivas permitem isso. Então, por exemplo, Mac OS, Windows, tudo vem de FreeBSD, e a base foi FreeBSD, que usa a licença BSD e hoje são softwares fechados e comerciais. Essa é uma licença livre permissiva, permite até fechar e comercializar. É isso que é o permissivo. Exemplos, Windows, Mac OS são proprietários, mas contêm código original de FreeBSD que está sob a licença BSD. Aí vem a pergunta, mas isso não pode destruir a liberdade futura do software original? Não, porque o original continua aberto em BSD, você pode usar e fazer o que quiser. E, ao longo do tempo, uma coisa que vem lá da década de 70, que está sob BSD, muita gente fechou e comercializou e não foi destruído até hoje. TCP e IP. É um exemplo clássico. As licenças livres restritivas, então, estava nas permissivas, agora eu vou para restritiva, não permitem que determinadas operações ocorram, com o fim de manter a eterna liberdade do software e de seus descendentes. Exemplo de licença restritiva é a GPL, que requer que os trabalhos derivados também sejam GPL. Então, aí está, inclusive, viralizando. As licenças restritivas, muitas vezes, são conhecidas como cop-left também. Então, vejam, antes eu tinha uma licença livre, permissiva, agora eu tenho uma restritiva, é um nome estranho, não é? Essa licença é livre, mas é restritiva. Ué, você está te restringindo, é livre? É, é porque depende da ótica. Então, a GPL, que é a licença livre mais conhecida, é restritiva. Você não pode pegar algo feito em GPL, como trabalho derivado, fechar e comercializar, por exemplo. Então, veja que até o conceito de liberdade, às vezes, não tem, para algumas óticas, liberdade. Para outras, alguns aqui do auditório, se eu perguntar, levanto o braço, vão falar assim, esse negócio da GPL, não deixar eu fazer um trabalho derivado, fechado e comercializado, é uma quebra da liberdade? Muitos vão dizer que sim, outros vão defender até a morte, que não, que não, que eles estão mantendo realmente a liberdade, tudo aberto, entende? Então, é uma questão, é que nem religião, partido político, cada um acredita numa coisa, isso é ser humano, isso é ser humano, é assim que funciona. Há possibilidade de multilicenciamento também, nesse caso, não poderá haver conflito entre as licenças envolvidas, por exemplo, a BSD não conflita com a GPL, a BSD de 3 cláusulas e 2 cláusulas não conflita com a GPL 2 e com a 3, então eu posso dizer que esse software está sob GPL 2 ou está sob BSD de 3 cláusulas, mas eu também poderia dizer assim, esse software está de acordo com GPL 2 e BSD de 3 cláusulas, agora não pode ter conflito entre as duas e os textos juntos amarram o que pode ser feito com aquele software, então são as duas juntas, agora pode também ter o caso do OU, aqui eu usei E, programação, end or, pode ser OU, então eu posso multilicenciar com OU, assim, esse código, ele segue a GPL 2 ou a BSD de 3 cláusulas, de acordo com a sua necessidade, aí você que decide, pode acontecer também. aqui tem um quadrinho que mostra basicamente isso, as permissivas, as COP left, as strong COP left, proteção de rede e tal, mas é mais ou menos o que eu falei, permissiva e para cá restritiva. Ah, isso aqui é interessante, que é uma estatística de 2018, eu não encontrei nunca mais uma atualização, mas de todas as licenças que tem publicadas aí, livre, open, pelo mundo, porque os repositórios que existem, GitHub, SOSforge, tudo, um robô deu uma barredura geral, colhendo as licenças, e chegaram à conclusão que a esmagadora, a maioria das licenças que existiam no mundo era o MIT, que é uma licença permissiva. Mas isso tem um motivo também, porque a MIT é uma das primeiras licenças que vem lá do Instituto de Massachusetts, lá na década de 50 e tal, então muito software foi produzido em massa sobre MIT, desde os primórdios, e esses softwares, ao serem atualizados, ou alguém fazendo alguma coisa a partir dele, geralmente o cara usa a mesma licença, e tudo mais, mas vocês podem ver que a maioria, a MIT, depois vem a parte 2.0. Só como curiosidade. E aqui, nós temos as permissivas versus as restritivas ao longo do tempo. Permissiva é esse mais escuro, restritiva é esse mais claro aqui. Vocês podem ver que de 2012 para frente, as permissivas vêm ganhando espaço sobre as restritivas. O mundo parece estar caminhando para um lado mais permissivo em termos de licenciamento. Software livre e open source. Qual é a diferença? Se eu falar o que eu penso aqui, tem gente que vai levantar daí e me bater. Então, eu não vou falar que para mim é tudo a mesma coisa. Mas, assim, o software livre, o que acontece? O software livre é um movimento, é quase uma religião, um partido político. O cara com a bandeira lá na frente, marchando, e milhões atrás dele, nós queremos que o software seja aberto, não sei o quê e tal e tal. Open source é uma metodologia de trabalho. Os caras não estão pensando em filosofia da vida, de não sei o quê. É uma metodologia de trabalho. No final, eles convergem para a mesma coisa. Para o código estar disponível, para você poder fazer o que quiser com ele, reaproveitar, modificar essa coisa toda, entenderam? Eles convergem para a mesma coisa. Mas um é um movimento social. Dá até para dizer assim. E o outro é uma metodologia de trabalho. Essa é a diferença. que termina se encontrando na mesma coisa. Software livre, movimento social criado pela Free Software Fundation que visa a manutenção de quatro liberdades básicas de software para as pessoas. Trata-se de uma filosofia, enquanto open source é uma metodologia de desenvolvimento criada pela open source initiative que respeita os mesmos princípios do software livre. Trata-se de uma visão mais técnica do que filosófica. O Debian, que foi criado em 16 de agosto de 1993, ele tem um negócio chamado DFSG, Debian Free Software Guidelines, que são nove itens mais um adicional de exemplo, que definem se um software livre ou não. Porque com os quatro, aqueles quatro itens clássicos da Free Software Fundation, deu para, em alguns testes, se chegar a determinados softwares que cumpriam aquilo, mas não eram livres. E aí, o Debian sentiu a necessidade para ter o que era realmente livre dentro dele, desmiuçar isso melhor. E aí, ele aproveitou aqueles quatro itens e fez mais cinco. Basicamente, foi isso. Não é bem isso, mas no resumo, é isso. Deu nove itens mais um. Um cara do Debian foi lá e criou a Ozi e criou o conceito de open source que tem nove itens mais um. Adivinha de onde veio isso? Do Debian. Então, o conceito de open source vem do Debian diretamente, para quem não sabe. Essa é a história. Se vocês lerem lá, entrarem na Ozi, lerem o conceito, os itens, e entrarem no Debian e verem a DFSG, vocês vão ver que cruza. Exatamente. Então, de uma forma geral, são dois caminhos para o mesmo lugar, mas a visão da Free Software Foundation e da Ozi são diferentes em relação a algumas licenças. Assim, sendo, há divergências. Muitas vezes, trata-se de interpretação de texto, porque são duas entidades diferentes analisando textos de licença. É o que eu falei no início. Pode haver divergência. O conceito de open source veio diretamente da DFSG, que é da Debian Free Software Guidelines. Aí vocês falam assim, qual que eu sigo? Ah, cara, depende. Essa pergunta tem múltiplas respostas. se você levar no nível de religião e partido político, você vai ter que estudar os dois e tomar partido de um. eu amo a Free Software Foundation e odeio a Ozi. Pronto, agora esse é o meu caminho. Entende? Ou se você somente quer fazer a coisa correta dentro do Debian, você vai ter que seguir a Debian Free Software Guidelines, que tem um Q dos dois ali. no caso. Cuidado, há programas e distribuições que se dizem livres, mas incluem software proprietário no seu corpo. Por exemplo, Explico e Kali. Então, Explico, ele fala assim, é GPL2. Mas, quando você vai ver, o Explico, que ele faz manipulação de arquivos de dump de rede, ele trabalha muito bem com isso, ele é desenvolvido em GPL2. só que para mostrar resultados na tela, ele usa uma interface que não foi feita por eles e não é GPL2 essa interface. E tem código proprietário ali, fechado. E aí, os caras dão uma genérica assim, é GPL2, não é, tem mistura. Não pode dizer que aquilo é livre. Não é. Ah, mas se tirar interface, se é, mas se tirar interface, você não usa o software, não serve para nada. Então, tem que ter cuidado com isso. O Kali, por exemplo, ele faz o empacotamento de determinadas ferramentas que não são livres, para, por exemplo, análise de mobile, coisas assim, com licenças que são restritivas. tem software que está dentro do Kali que diz assim, este software, na licença, está dito assim, este software não pode ser utilizado por governos ou instituições militares. Porque o cara, inclusive, não queria que aquilo fosse utilizado por quem ele não gosta, governo e instituição militar. Então, esse troço não é livre. Então, dependendo da perícia, da forense que você fizer, dependendo do lugar que você trabalha, se você for para um tribunal e eu estiver do outro lado, você pode se dar mal, porque eu vou chegar bobinho para você, você nunca me viu, melhor ainda, você vai dizer, nossa, muito legal sua perícia, eu estou do outro lado, já vou instigar o cara, o ego dele. Como é que você fez isso? Ah, eu fiz com Linux, o cara já fica feliz, fiz com Linux, Linux e tal. Que Linux você usa? Kali, na hora, meritíssimo. Dependendo de onde o cara trabalhe, ele não podia ter usado isso, ele usou recursos irregulares, ilegais para fazer a perícia. Para fazer pen test, aí não, porque você está trabalhando com a pessoa que está falando assim, por isso que você pode invadir, pode entrar, pode testar o que você quiser, aí não, entendeu? Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente, ah, eu vou usar Linux, vou fazer tudo certinho, dependendo do trabalho que você está fazendo, você está fazendo tudo errado, você pode comprometer o seu trabalho. Então licença tem que ser observado o tempo todo, até para usar uma distribuição. Software livre, é o que eu falei antes, você pode executar o programa como você desejar para qualquer propósito, é a liberdade zero. estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, liberdade um. Para tanto, o acesso ao código fonte é pré-requisito, então para você estudar, você tem que ter o código fonte. Distribuir cópias de modo que você possa ajudar a outros, liberdade dois, distribuir cópias de suas versões modificadas a outros, que é a liberdade três. Então dessa forma, você pode dar a toda a comunidade chance de se beneficiar das mudanças que foram feitas. Para tanto, de novo, o acesso ao código fonte é um pré-requisito. Isso é software livre. Open source é isso aqui, até que o Giovanni mostrou na palestra dele, se não me engano. Você vai ter esses dez itens que tem a explicação de cada um lá no site, mas por exemplo, vou dar um exemplo clássico de liberdade aqui. Clássico. É o pior exemplo que existe no mundo, eu vou dar para vocês. mas é o exemplo mostrando o que é a real liberdade. E tem cinco e seis. Cinco. Não discriminação contra pessoas ou grupos. Nós não podemos, o software não pode discriminar pessoas ou grupos. Não discriminação contra fins de utilização. O software não pode discriminar fins de utilização. Então se eu escrevo um software e na licença dele, por mais macabro o que isso pareça, eu escrevo assim, este software você pode utilizar para o que quiser, pode copiar, modificar, mas não pode ser utilizado por terroristas para matar pessoas. Este software não é livre, porque ele discrimina um grupo, os terroristas, e finalidade, matar pessoas. É meio trágico, mas é um exemplo para mostrar o que é uma liberdade ou não em termos de software. E tem cinco e seis. então aqui no open source a coisa é um pouco mais discriminada. Testes de licença. A coisa é tão complicada, licença não é assim, ah, entendi lá a palestra do Heriberto, agora eu olho essa licença, ah, não, essa daqui é livre, essa daqui, não, não é assim não, gente. Mas temos no Debian uma lista de discussão chamada Debian Legal, que às vezes uma licença fica em análise lá por várias pessoas, até advogados que gostam do assunto de software e tudo, nem às vezes usam Debian nem nada, mas entram lá e estão lá, às vezes tem licença que eu já vi licença ficar três meses sendo discutida dentro da Debian Legal para saber se ela é livre ou não. E não se chegou a um consenso, teve que ir para a votação de desenvolvedores, para votar dentro do Debian, se ela era, olha só, ela foi considerada livre ou não livre via votação, não deu para chegar a um consenso pelo texto, todo mundo dizer não, é livre, não, não é livre, a coisa não é tão simples. E aí o Debian, ele desenvolveu três testes para a gente saber aplicando esses testes se uma licença é livre ou não, que são teste do náufrago na Ilha Deserta, teste do dissidente e tentáculos do mal. O mais usado e o que mais vai servir para vocês, eu vou contar aqui para vocês a historinha e vocês nunca mais vão esquecer, tenho certeza, é do náufrago na Ilha Deserta. Então, esses testes estão aqui e o mais comum é do náufrago. Então, a história é fictícia, lógico, mas nunca mais esqueçam isso. E vocês vão entender se um software é livre ou não, na maioria das vezes com facilidade. Imagine um náufrago em uma Ilha Deserta com um computador alimentado por energia solar. Então, ele tem um notebook, ele é um náufrago, está lá sozinho, por enquanto, pelo menos, na história, e ele tem um computador que liga graças aos raios de sol, tem lá a plaquinha, tudo que liga ele. Esse computador também, ele talvez tenha condição de receber passivamente alguma coisa de satélite, fazer um download, mas não um upload, sei lá, mas insumo, o cara está lá, ele não tem comunicação. Isso tornaria impossível qualquer exigência de disponibilizar alterações ou enviar patches para algum lugar específico. Isso será verdadeiro mesmo para uma simples solicitação, pois o náufrago talvez possa receber mensagens, mas não terá como enviá-las. Para ser livre, o software precisará ser modificável por esse náufrago, ou seja, ele tem que ter o código-fonte, que também deverá poder compartilhar legalmente essas modificações com possíveis futuros náufragos que apareçam na ilha. Então, se vocês quiserem saber assim, de uma forma rápida, digamos que seja fácil analisar um texto, se uma licença é livre ou não, pensem num náufrago numa ilha deserta com um computador que liga pelo sol. Vocês vão ter exemplos mais à frente para clarear. Mas, tá bom? Guardem esse conceito. Isso é importante. Exemplos de licença. Agora a gente pode aplicar isso daí. Serão mostrados agora alguns exemplos de licença, apenas as partes que interessam. Olha, eu confesso que ontem eu fui atualizar essa palestra, eu não atualizei esses textos por datas, mas o que importa não é a data, é a licença que está aqui e a gente analisar. Nós vamos ver de alguns softwares aqui. AVG Free, quem nunca usou, né? Levanta a mão quem nunca usou AVG Free. Ninguém levantou. Proprietário, código fechado, licença de 22 de fevereiro de 2022. AVG é aquele que você olha e você tem aquele conceito, esse aqui eu posso instalar onde eu quiser. E aí ele fala aqui, nessa licença, que nenhuma solução do cliente é fornecida ou licenciada para uso por pessoa física para fins comerciais. Então, se você tem seu Windows numa vendinha ali na esquina, em Minas deve ter ainda, você não pode botar AVG lá. E nem se você é uma pessoa física que tem um computador para fazer perícia para tribunais, por exemplo, e trabalha em casa, porque o fim é comercial. Ou negócio, empresa, sociedade, entidade governamental, organização não governamental ou entidade sem fins lucrativos ou instituição educacional. Está cheio de escola aí com AVG e coisas do tipo instalado, porque é gratuito. Não pode. Mas é o que você mais encontra. essa é a licença que ninguém lê. Aqui, Microsoft Security Essential, que ele tinha no Windows 7 8.1 e ele era um antivírus realmente muito leve e que você tinha uma tendência a usar porque ele vinha nas atualizações, aparecia na sua tela. Você não gostaria de instalar esse antivírus da Microsoft? É de graça, diz aqui sim que vai instalar. Mas tem a licença que você não leu. muita gente instalou, era muito leve. E lá diz o seguinte, restrições. O software não pode ser usado em dispositivos pertencentes a instituições governamentais ou acadêmicas. Não pode instalar isso dentro de prefeitura, dentro de colégio, de creche, de sei lá o quê. Mas o Windows já te falava assim, atualizações. desejam instalar esse antivírus, o Security Essential, a maioria das pessoas não lê e instala. Olha a armadilha aí. Por que talvez será? Eu não sei afirmar isso. Mas será que isso acontece para depois alguém chegar e falar, eu não sei se isso é verdade o que eu estou falando. É só uma suposição. Estou falando sério. Mas assim, será que isso não acontecia para alguém chegar? Vem cá, empresa de tal tipo, escola, sei lá, você está usando isso aqui? Não pode não, multa. Pois é. Olha aí, nem sabia. Olha aí, é o exemplo. Álbum. Esse daqui é um software livre, teoricamente, que na licença dele diz assim, o programa pode ser utilizado livremente. ele pode ser redistribuído em seu formato original e com essa mesma licença livre também. Olha, viralização. A licença tem que ser a mesma, mas até aí, o programa pode ser modificado para uso pessoal, desde que mantenha a licença original. Pode isso? Pode. Está viralizando, mas a licença original é a que ele chama de livre, que é a licença dessa aqui. e a informação de copyright relativa ao autor. Tem que botar o copyright, já falei lá atrás. Beleza. Se você modificar o programa, por favor, mande patches por e-mail para o autor, porque ele quer analisar e ver se aquilo acontece. Isso é livre? Um náufrago numa ilha deserta consegue mandar e-mail? Isso é livre? Entenderam o náufrago? Sempre lembrem do náufrago. A partir do momento que você está exigindo uma coisa que é uma restrição, que mexe numa restrição da pessoa, isso não é livre. Um náufrago não consegue mandar um e-mail. Então, se você modificar o programa, por favor, mande patches por e-mail para o autor. Mas, por favor, não é aquele, aí está pedindo por favor, não preciso mandar. Continua lendo. Se você achar que o patch não é de uso geral, mande apenas uma mensagem sobre isso para uma verificação inicial. ele quer saber o que você fez. Isso não é livre. Agora, essa aqui é fácil para vocês. Presta atenção que no final eu vou perguntar se é livre ou não. Essa é bem fácil. Olha, aqui é o álbum ainda, desculpa, desculpa. Esse programa não pode ser vendido ou incluído em um produto que não sei o que e qualquer outro uso vão... Ah, essa aqui é melhor para vocês entenderem. Qualquer outro uso vão depender da permissão escrita do autor. Isso é livre? Não, porque um náufrago... Entenderam? Um náufrago, ele é muito importante, ele é uma figura que rapidamente, mesmo para quem não tem experiência em licenciamento, vai balizar o pensamento. Eu tenho certeza que muitos aqui, talvez a maioria não conheça licenciamento, mas agora, com o caso do náufrago, batendo o olho nessa última, por exemplo, a maioria mataria a questão. Não é livre, mesmo sem conhecer licenciamento. Então, o náufrago é importante. Agora, essa aqui que eu falei que é fácil e vocês vão me dizer se é livre ou não. Esse aqui é um exemplo, o último, mas esse é mole. A permissão, isso aqui é uma web page, tá? A permissão é dada para qualquer um fazer ou distribuir cópias idênticas deste software como recebido. Então, qualquer um pode receber o software e fazer cópias disso. em qualquer mídia desde que essa notícia de copyright seja mantida. Ou seja, a licença que é essa notícia de copyright vai ter que ser duplicada. Até aí, viralização. E que o distribuidor dê permissão a quem receber para a futura distribuição como permitido por este aviso. Ou seja, além de você poder distribuir para quem você quiser, você ainda tem que garantir para esse outro cara que ele também pode distribuir. É livre? Quem acha que sim? Levanta o braço. Quem acha que não? Quem não levantou? É o quê? Por que não? Por que não, então? consegue. Ele pega o outro náufrago e fala, olha, isso aqui você pode pegar, copiar à vontade e fica à vontade. Pronto. Mais alguma ideia? A resposta é não. Não é livre. Por quê? Pode multiplicar. Modificar. Exatamente. Aqui não diz que pode modificar o software. Se não diz, você pode? Não. Entenderam? Entenderam? A licença diz tudo que você pode fazer ou não com o software. O que não for dito, você não pode. Então, você não pode modificar esse software. Muito menos distribuir ele modificado. Sacaram? É isso. Licença é isso. Não. Em lugar nenhum. Não tem nada aí dizendo que você pode modificar. Então, mas no início eu falei, a licença diz o que você pode ou não pode. Se ela não disser nada, você não pode. Você só pode fazer o que está nela. Se ela não diz, você não pode. É assim que funciona. Ele não diz nada de modificar, então não pode modificar. Se ele não diz, não pode. Entenderam? Mesmo assim, ainda não seria, mas eu entendi o que você quis dizer, mas mesmo assim ainda não seria livre. Ele tem que dizer explicitamente. Entenderam? Está clareando, a parte de licença. Gente, para eu chegar nisso aqui, foram anos. Não foi assim, ali um documento da noite para o dia. Então, eu estou tentando trazer para vocês o máximo mastigado possível e tenho certeza que vocês vão sair daqui com uma boa noção. Mas não é fácil entender, senão o de licenciamento é complexo. então, vamos tentar clarear ao máximo. Modificações. No mundo free, open source, geralmente, as licenças são aplicadas a cada versão do software em questão. Essa é outra coisa importante. Licença não é para o software, licença é para a versão do software. Eu posso ter um software com a versão 1.0 com a licença, 2.0 com outra. Então, a licença não é para o software, é para aquela versão do software. Isso acontece muito. Na próxima versão, o cara inclui um plugin de não sei o que, já entrou mais uma licença nesse software dizendo coisas diferentes às vezes, porque veio junto com aquele plugin que ele pegou de tal lugar. Só pela mudança de versão. Então, exato. E vou dar um exemplo também parecido aqui. Então, o autor do programa pode, olha só, o autor do programa pode, na maioria dos casos, modificar o licenciamento de uma nova versão do programa. Então, o autor pode, inclusive, mudar tudo. Ele pode chegar e falar assim, versão 1.0, isso aqui é BSD de três cláusulas. 2.0, agora é BSD de duas cláusulas. Versão 3.0, agora é MIT. Versão 4.0, agora é GPL2. Mas agora a gente chegou na GPL2. Temos um problema. Vocês vão me ajudar a resolver. Vocês vão me ajudar. Já viram que tem... Mas e se for GPL? Então, se for BSD ou MIT, que dizem que você basicamente pode fazer, são permissivas, você pode fazer o que quiser, inclusive fechar e vender, você pode mudar. Mas o autor de um programa, a GPL, diz que trabalha os derivados de GPL tem que ser GPL. O autor de um programa licencia como GPL. Na próxima versão, ele pode mudar a licença? Quem acha que sim? Levanta o braço. Ellen não conta. Quem acha que não? Pode. Sabe por quê? Porque a GPL diz que trabalhos derivados da GPL tem que ser GPL. Mas o autor não faz trabalho derivado. Ele faz o trabalho. O trabalho dele não é derivado dele mesmo. O trabalho dele é o trabalho dele. Ele pode mudar. Entenderam? Outras pessoas, não. Ele pode. Ele pode mudar de GPL2 para BSD de três cláusulas. Entenderam? É a pegadinha. Para mudar o licenciamento, tem isso também. Todos os autores envolvidos devem estar de acordo, pois há copyright. Então, se sou eu sozinho, eu posso mudar. Não interessa a mudança. MIT para BSD. Mas assim, se sou eu mais cinco fazendo software, eu tenho que ter a permissão preferencialmente escrita de todos os outros autores para mudar o licenciamento. E se um deles morreu? A resposta é morreu. Não tem como mudar esse negócio. a não ser que seja por uma lei, assim, um negócio muito... Exemplos famosos de relicenciamento. X-Free 86. Foi originalmente criada em 91 sob MIT. Em 2004, a partir da versão 4.4, a licença foi alterada para um texto próprio muito similar à antiga. A antiga BSD de quatro cláusulas, que é incompatível com a GPL. Vários desenvolvedores, por causa disso, saíram do projeto e criaram um fork a partir da última versão do MIT, denominado XORG. O XORG continua usando o MIT e o X-Free 86 parou de ser desenvolvido em 2009. Mas houve uma mudança aí. Aqui, o MySQL é a mesma coisa. Como eu estou sem tempo, eu não vou falar. e a DISTORME 3, ela foi criada pelo Gil Dabá em 2003 sob GPL 2. Em 2010, ele passou, só ele é o autor, ele passou para GPL 3+. Em 2016, ele passou a usar BSD de três cláusulas. Sem problema nenhum, ele é o único autor, saiu de GPL para BSD. Ele é o único autor. Tem conflitos, então, algumas licenças conflito entre si não podem ser utilizadas juntas em um mesmo projeto. Exemplo, GPL 2 não é compatível com Apache 2, apesar das duas serem livres. Eles não podem ser misturados no mesmo código, por exemplo, um pedaço de GPL 2 juntar com um pedaço de Apache 2 e fazer um único código. Não pode, mas os dois são livres. GPL 3 é compatível com Apache 2, aí pode. A GPL 2 e 3 não são compatíveis com a BSD de quatro cláusulas. A BSD de quatro cláusulas para a Free Software Foundation não é livre. Para a Open Source Iniciativa é. GPL 2 e GPL 3 são compatíveis com a BSD de duas cláusulas e três cláusulas e MIT, por exemplo. Então, vocês podem ver que existem conflitos mesmo sendo tudo livre. Lista Debian Legal está acabando. Então, é uma lista de discussão formada por desenvolvedores de software, desenvolvedores Debian, advogados e curiosas. É pública e está disponível aqui. Tem baixo fluxo de mensagens, é um excelente local para aprender. Querem aprender sobre licenciamento? Assinem essa lista do Debian e vão acompanhando as discussões que tem lá. Olha, tem mês que não chega nem nada. Ela tem baixo fluxo mesmo, mas quando tem alguma coisa você vai aprendendo aos pouquinhos quem tem interesse em se aprofundar no assunto. Quem quiser ficar raso no assunto, só essa palestra já dá. Mas, está aí. Conclusão. No talo ali, no tempo. O assunto é complexo, inesgotável, mas fácil de entender o básico, que é o que eu falei aqui. Pode haver mais de uma interpretação para uma mesma licença, depende de quem está interpretando. As licenças são estipuladas por versão de programa e os autores podem fazer modificações. Então, licença não é para o programa, é para aquela versão. Podem ter certeza que cada Windows que sai, 10, 11, 12, 13, a licença muda. Podem ter certeza. Algumas referências estão listadas lá no meu site junto à palestra. Todas as minhas palestras estão no meu site e lá onde está a palestra tem algumas referências que são umas 15, talvez, se não ia caber aqui, eu botei lá num PDFzinho para quem quiser. Gente, quem tiver dúvida pode me procurar aqui fora, eu tiro as dúvidas e para quem tiver interesse, segunda e terça a gente vai ter oficina de empacotamento e vai ter uma palestra sobre DEB, além de outras palestras também. Obrigado, um bom final de fluir só hoje para vocês e até segunda. Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.